Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Bind of Ice. Cara, eu acabei de notar que eu sempre joguei de uma forma extremamente confortável, parece que meus braços não se encaixam nisso aqui. Que agonia, né? Que desgosto. Vamos entrar aqui e vamos ver. Ih, bale, 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 bale. Tá, temos aí alguns centavos, o que é bom, o que já me faz um cara mais feliz. Posso tentar rolar? Não, hoje não. Splunker hatch quase lá, galera. É um coração e meio. Ainda há possibilidades, eu ainda acredito. Como que vai todo mundo? Todo mundo bem? Galera, teve alguém que comentou o seguinte. Feliz Marcio, você já notou que pedir para adicionar o seu avanço é o bagulho mais obsoleto do universo? E é mesmo, né, cara? Galera, eu tô muito por fora do YouTube. Porque assim, não me interprete mal, tá, galera? O YouTube, ele não é o meu trabalho, ele não é aquilo que... Ele me dá algum dinheiro, sei lá, 80 dólares por mês, é alguma coisa assim, por 20 minutos, 30, 40 minutos de trabalho, ai, 40 minutos de trabalho por dia. Então é um negócio que realmente me paga uma grana interessante pelo proporcional do trabalho. Eu gosto, é divertido, é bacaninha, tá ligado? Mas bem de perto é a minha principal fonte de renda, apesar de ser uma das minhas fontes de renda. É, eu tô falando de números exatos aqui. Qualquer dia eu falo sobre o YouTube, tá? Sobre o que... Ai! Sobre o que o YouTube paga, se é possível ver de YouTube e esse tipo de coisa, beleza? Enfim. E aí, eu sempre peço para a galera adicionar os favoritos, né? Nossa, não tô manjando nada do algoritmo do YouTube, velho. Porque em determinado momento, quanto mais favoritos você tivesse, melhor era a tua reputação dentro do YouTube, né? Você se beneficiava muito disso aí. Opa! Master Key? Ah, não! A gente tá no Curso of Lab! Que desgosto, caras! Que desgosto! Oh, Deus! O que eu fiz da minha vida? Ai, Jesus! Caguei tudo! Ai, cara! Eu caguei tudo, galera! É isso! Meu amigo! O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar não me matar? Ok. Note que já tá bem difícil aqui, né? Sai! Cara, me dropa um coração, nunca te pedi nada. Não cospe essa lágrima em mim, porque ela me mata direto. Não dropou o coração! Holy shit! Eu vou ter que voltar e pegar o coração fantasma, galera. Se eu não morrer aqui, né? Só ver o que nós teremos aqui. Cuidado! Nice. Nice, Uru! Aqui, ó. Eu tenho o Midas Touch ao contrário. Eu tenho um toque de merda. Tudo que eu toque vira merda. Impressionante. É o Midas Touch invertido. Suspeitei desde o princípio. É o... É o Willis Martouch. É o Willis Martouch. Ó, toque de merda. Vamos nessa. Tô sem bomba, mas eu tenho alguns centavos. Eu acho que dá pra rolar ali o item, beleza? Cara, eu não vi que aqui era XL. Vai! Monstros Langue. Interessante. Iiii! Hero! Iiii! Tá bom. Não quero o HP. Ainda tem algumas salas pra gente poder dar uma explorada. Eu vou dar uma explorada nessa sala, galera. Eu tô interessado em achar baú dourado, esse tipo de coisa. Vamos nessa. Talvez seja válido entrar aqui também, galera. Tá bom. Não perdi nada. Quase pisei no espinho. Não ganhei nada. Uma bomba? Eu sei que aqui vai ter Small Rock, cara. E claramente eu não vou pegar porque eu não tenho bomba. Eu tenho bomba. Ok. 36% de chance de pacto. Muito baixo. Muito baixo. Mas ainda assim, há uma chance de pacto. Vamos tentar até o fim. Cara, é assim que funciona, galera. Vamos tentar até o fim. Não há motivos para não tentar, beleza? Widow, 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 Widow. O ideal aqui é que eu tivesse atirado, matado a aranha e tivesse dado algum tipo de dano no Widow. Ok. Aqui eu mato ele. E aqui nós temos uma aranha. Desgusto. Desgusting. Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu amo esse item. Tem por essa. Pim! Nossa, quase que o cara... Morre, diabo. Ixi. Morre. Galera. Dos males, o menor. Tá? Dos males, o menor. Acho que tá tranquilo. Não tenho certeza. Nós temos que ir até onde? Até o coração. Monstruos Lang é um excelente início. Tá? Tô bem forte. Acho que dos males, como eu disse, o menor, beleza? Erul. Erul, lixo. Então, galera, me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, beleza? Agradeço demais aí se você o fizer. Mais uma bomba. Mais uma bomba. Bomba é bom. Bomba é muito bom. Bomba é bom demais. O problema é que como os tiros estão batendo todos no inimigo de uma só vez, eu não tô conseguindo utilizar a continuidade do tiro, né? Morre... Morre, lixo. Mais um coração fantasma. 100% de chance de pacto. Cara, aqui nós teremos algo incrível. Você se sente? Eu se sente. Vai dropar 10 centavos de cada boneco? Hoje não? Hoje não, Faro. Que? Olha o Midas Toach lá, fazendo a tua mágica. Falar que eu senti algum oxíoros ali, hein, pra poder pegar o bausito, mas eu não vou pegar, não. Nossa, que boneco forte, né, velho? Olha isso. Chavita. Vou peitar o boss, porque eu tô bem forte. Dá pra fazer. Sai daqui, lixo. Sai daqui. Eu não... Tô de boa. Ah, ele não se explode, não dá tempo. Sai daqui, lixo. What? Você é perverso. Não morreu? Ai, mundo. Beleza. Easy peasy, limon squeezy. Ok. Daqui, galera. Eu quero tudo. Que burro. Necronomicon. Que? The Nail. Uau. The Nail muito bom, cara. Muito bom. Ele te dá um damage e te dá um coração fantasma. É very nice. Eu nem acho que ele seja um deflator. Ele tira alguma velocidade tua? Tô sentindo que aqui tem alguma coisa da hora, galera. Tô sentindo. Starter deck. Addition. The Fool. The Joker. Uau. The Fool. The Joker. É disso aqui que eu tô falando. Opa. É nóis, Tubarão Zord. Peraí. Stopwatch. Interessantíssimo também. Meu, a gente tá bem, galera. Eu tô bem. Tô bem no jogo. Vocês tão bem no jogo? Achei rápido aqui a sala dourada. Worth. Stincels HP Up também é muito válido. Também é muito válido. O HP, ele garante pra mim um pacto no próximo andar, beleza? Bom, por hora... Por hora é isso aí. Eu poderia pegar aquele baú por um coração fantasma. Pegava o baú, utilizava The Fool, voltava pro início. Mas eu vou guardar The Fool pra gente poder pegar o que de fato interessa. Entra aqui dois tempos. Hoje não, Faro. Vambora. Hoje não, Faro. Ah, se fuder, sua feia. Pô, e normalmente são só os dragões que lançam hoje não, Faro. Isso é louco, tio. A gente que eu falo é os homens de um modo geral tem que parar de dar ideia. Mano, eu deveria estar usando isso aqui há muito tempo, né? Inclusive, homem de um modo geral tem que parar de dar ideia, mas é feia, velho. Vai fora, tio. Mulher feia... Ela tem um problema. E essa é uma das grandes teorias da minha vida. Que é o seguinte. Mulher feia... Cara, nem um homem chega nelas. Raramente um cara vai chegar, né? Normalmente os homens eles chegam nas medianas. Não é naquela mina mais gata da balada, porque ele tem medo de levar um toco. Ele vai naquela mais ou menos. E aí, cara? Né? Que desgosto. Que nojo da minha vida. Meu amigo. Aí eu fiz caquinha, viu? Ai, Deus. E aí tem a mina feia, né? Aquela mina feia, aquela mais fodida de todas. Sabe aquela que tá de canta assim na festa, triste pra caralho. Ninguém chegou nela. Inclusive, eu já até comentei isso aqui com vocês em determinado momento. E aí, cara? Ninguém deu ideia na mina. E aí, você tá lá, final de festa. A mina feia tá de canta. Você já tá meio bêbado. Você fala, mano, ou é isso aqui, ou é dormir sem... Sem, não é? Dormir sem diversão, se é que vocês me entendem. E aí, tu decide. E na mina, mais ou menos, né? Na feinha. E aí, a minha feinha, só pelo ar da graça, ela vai te dar um fora. Ela vai te dar um fora. E por que que ela faz isso? Porque ela não gostou de você, não. Ela adorou a sua iniciativa de ir lá trocar uma ideia com ela. Mas como ninguém chega nela, nunca, nunca, ela simplesmente lança ali pra você que não tá interessado, que você não faz o tipo dela. Pra ela ter o prazer, cara, de te ver derrotado. Não, aí é desgosto. Ela ter o prazer, mano. O prazer de falar assim, meu, olha lá. Olha lá, deu um fora naquele cara uma vez. Sabe? Ela tem o prazer. Ela tem o prazer. Eu sei que ela tem o prazer. Tu já levou fora de mulher feia, que eu tô ligado? Tu já levou fora. Não venha me enganar. Ah, boys. Aqui compensa, tá? Que? O que que foi isso? Carlos é muito bom, mas por hora não, galera. Você já levou um fora de mina feia, que eu tô ligado, irmãozinho. Não vem mentir pro titio Willis Mark, que eu tô ligado. Não vem. Chegou na mina feinha, ela te deu um fora e você ficou possesso, né? É, 100% arrependido. 100% arrependido. Ah, é? Nossa, podia tanto ter um pacto agora. Para! Usar isso aqui. Eu sei que eu tenho um HP, né? Ai, ô, seu bozo. Morre, diabo. Sei que tu já chegou naquela mina mais feia e se arrependeu. E levantou. E levantou. Não minta pra mim, porra. Tá achando o quê? Então, galera, para de chegar nessas minas feias, tá ligado? Deixa ela chegar em você. No máximo, dá um sinalzinho, uma risadinha. Jesus, Deus. E esse puta merda, mano. Tem que voltar lá na PQP por conta de sala dourada. Depois eu pego isso aqui, tá? Por conta de sala dourada é foda. E eu sei que eu vou chegar na sala dourada e não vai ter absolutamente nada, mano. Eu sei que vai ser assim. Ué, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa um like trevoso. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Tem também o patrocinador do canal, cara. Custa, sei lá, R$7 por mês e dá um up. Jolentíssimo aqui, beleza? Agradeço demais se você o fizer. Opa, achei relativamente rápido. Panic Power. Melhor item de todos? Não. Pior item de todos? Não. Agradeço demais se você o fizer. Vou ficar realmente muito contente. I'm still in love with you. Earth Angel. Earth Angel. Quero café. Café de manhã. XL, boys. Ai, que desgosto, mano. Puta bosta, viu, velho? Que desgosto de viver, irmão. Isso, acerta a minha boquinha. Acerta a minha boquinha gordinha. A boquinha de gente gorda. O que é? Ó, pique titico. Pd. Ah, travou o meu teclado. Earth. Fazer uma vaquinha pra comprar um teclado. Porque tá zica, mano, né? Ele simplesmente não... Que? Como? Ah, vocês viram que eu... Eu tinha acertado ele. Olha o toque de Midas lá, invertido. Igual o Tony Soprano, né, cara? Toque de Midas invertido. Vocês já assistiram, né, família Soprano? Se vocês curtiram Breaking Bad, certamente você vai curtir... Ah... The Sopranos. Muito bom, velho. Ok. Bom. Vou usar só pelo roleplay. Pra gente poder conseguir ali mais um... Um HPzito de boa, tá? Tem que dar uma focada no HP. Of course, dude! Que? A minha vontade é de pegar, galera. Inclusive, eu o farei. Ah, Willismar, mas... Cara, sim, velho. A vida tem dessas, irmãozinha. Às vezes você tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, tá? Lovers. Lixo. 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 Às vezes tu dá um passo pra trás pra dar dois passos pra frente. Inclusive... Enfim, é isso aí, velho. Inclusive é isso aí, boys. Que? Ai, cuidado com isso. Mano, você pode morrer, por favor? Desgosto, velho. Um passo pra trás 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 pra trás. Galera... Nem a pau. Beleza, man. Hermite. All right, boys. Era o que a gente tava precisando, tá? Aqui provavelmente é a loja. Good. O que? Olha aí. Parece que eu tô drogado, né, cara? Não tô drogado não, galera. Eu tô... Puta. Estressado pra caralho, mané. Galera, 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 galera. No meu trabalho eu tenho um problema que eu consigo fazer todas as funções delimitadas ali pro cargo que eu ocupo. Não existe somente eu no cargo, né? Mas cada... Mas cada pessoa ali no meu cargo tem uma determinada função e eu consigo fazer todas, né? Isso somente eu sou assim. E aí qual que é o problema? O problema é que toda vez que dá merda, alguém é demitido ou pede conta, quem cobre? Eles morrer. Óbvio, né? Faz tudo. Ah! O que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa, que desgosto. Ai... Vamos entrar aqui? Nossa! Aí! Aí me deu... Nossa! Mãe do céu! Ok! Bom, os itens feras aqui, hein? Mas eu vou pegar esse aqui. Hermit! Cara, bom que o Hermit tá do lado, né? Inclusive eu vou comprar essas duas cartas. Empress. Nice. Hermit mais uma vez. Eu vou ficar de Empress, beleza? Empress me dá algum tipo de damage. Talvez possa me ajudar posteriormente. Partiu. Por que que eu lutei isso aqui, velho? Cara, burro. Enfim, e aí... Well, a amiga minha deixou o trabalho. E adivinha? Adivinha quem assumiu o lugar dela? Hã? Se você adiviar quem assumiu completamente tudo aquilo que ela fazia, se você adiviar eu te dou 50 centavos. Exatamente, eu, né? Eu fudido mesmo. E aí... Puta, mano. Eu tô trampando pra caralho, velho. Puta merda, tira. Trampo o dia inteiro no 12, feito um psicopata. E ainda assim não é o suficiente. Vocês já passaram por isso? Mano, trabalho é feito um escravo, tá ligado? Porra! Eu tô tirando menos horário de almoço pra poder dar conta do recado e mesmo assim... É louco, tio. Que vida é essa que eu tô levando, velho? Trabalha dobrado, recebe dobrado? Óbvio que não, imundo. Foda-se. A gente quer que você se exploda. Inclusive, eu quero que essa sala se exploda. Cara, eu tenho uma tristeza de ir pro caminho errado. Morre aí, mano. Morre aí, mandiça. Agora eu pego essa chave também. Interessante é que eu consigo matar o pessoal aqui com somente um tiro, né? Um tirambaço na cara. Ok. Cara, ali... Independia do que fosse dropar, eu não ia pegar nem a pau. Ui! Toma cuidado, porque senão isso aqui explode ainda em mim. Eu vou ficar muito... Nossa. Trevoso. Que? Cara, espero que seja por aqui, velho. Ué, aranhas! É interessante que eu não mate os inimigos com aranha, né? É estranho eu falar isso, mas é justamente isso. É interessante que... Pô, aqui eu já posso utilizar a Joker, né? Inclusive. Nossa, é Conquest. Terrível. Interessante que eu guarde as aranhas para um boss, alguma coisa assim. Desgosto. Tanto ali desgustem. Ok. Falou, lixo. E aqui o que eu posso fazer? Como a nossa corrida é até o coração, a gente faz o seguinte. A gente usa... Desgosto de viver. Ai! Chega a ser engraçado, né, cara? Meu Deus do céu. Ih! Olha a treta aí, mano. Tô vivo, porra. É nóis. Tô pra cá? Faz sentido ser pra cá. Bom, faz sentido, mas é isso aí, né? Pau no meu... Desgosto, viu? Ah, que run gostosa, né, velho, de jogar. Fala sério. Ah, travou meu mouse. Travou meu teclado. Não, aranhas, não vá. Por favor, não vá. Tô com Empress. Tô bem. Aqui, ó. Aí, ó, era o que eu prestava. Tudo isso pra isso. Que desgosto, né? E a gente já fez o que tinha que fazer. Boys! Very nice. Very good. Ó, trigésimo do mundo. Porra, a gente tá indo bem demais isso aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá, like, favorito, ajuda muito. Favorito não ajuda em nada, né? Dá um like aí, se inscreve no canal. Segue aí nas redes sociais. Me dê o seu dinheiro. Se torna apanhador do canal. Segundo o link da descrição, beleza? Grande abraço. Tchau!